Diz que a vida é mais emocionante quando a gente é ator e não um mero espectador. Então as minhas palavras aqui, Bongas, é mais para sensibilizar a sua pessoa como relator, sensibilizar o nosso ministro, Pepe Várias, porque eu acredito que nós temos que ter um reconhecimento e uma gratidão com esses atores que fizeram história no nosso país. Eu acho que é fundamental essas associações. A Santa Catarina, 96%, 98% praticamente, das propriedades se encaixam na agricultura familiar. Aliás, eu tenho muito orgulho quando a presidente Dilma teve essa visão de diferenciar no Código Florestal Brasileiro a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Quando ela mandou a medida provisória das escadinhas privilegiando um modo fiscal, dois modos, três até quatro modos fiscais. Eu até diria que a ANATER, com todo respeito, que a gente não tem condições de universalizar como seria o ideal. Eu acho que até na lei devia priorizar até quatro modos fiscais nesse projeto. Pensando bem, questão de justiça, o dinheiro público, nós vamos conseguir a todos. Eu não sei se a lei pode discriminar. Mas eu acho que teria que priorizar, na prática, ao menos, até quatro modos fiscais. A agricultura familiar, assistência técnica e extensão rural, principalmente os assentamentos que precisam tanto em nossos pequenos agricultores de todo o Brasil. Então, eu queria focar muito, que eu acho que, quando aqui o meu colega falou na questão social, eu lembro dos quatro S's que trabalham com o estádio, na questão social, na extensão, para manter o jovem na área rural. Então, eu acho que é fundamental a participação nesse projeto, com todo respeito, ministro. Às vezes, até analisa a CONTAG e representa todos os trabalhadores rurais. A CNA representa todos os empregadores rurais. Apesar que 400 mil famílias desse país fazem parte da CNA, contribuem com a CNA. São agricultores familiares. Até quatro modos fiscais, eles contribuem com a CNA. Mas eu quero aqui que sejam priorizados para os nossos agricultores. Como a CNA está representada, a CONTAG representa todos os trabalhadores rurais. Está aqui a FETRAS, que vem ajudar, de repente, até contrabalanciar aqui com a CNA, participar. Mas eu acho que a ASBRAER e a FAZER, que fizeram história nesse país, as empresas, né? A nossa IPAG, a CIMATER, essas compras, elas não podem ficar de fora. E, principalmente, os extensionistas rurais. Eu acho que isso aí vai pegar muito bem, até politicamente, ministro. Eu gostaria de sensibilizar essa inclusão emenda nesse sentido. Então, minhas palavras é para que o CISUS de empatia se coloque no lugar dos extensionistas que fazem o dia-a-dia, que fazem a extensão rural. Essa harmonia que precisamos agora com o conhecimento da Embrapa, né? Eu acho que para isso que vem o projeto, nós temos que incluir a FAZER e a ASBRAER fazer parte desse projeto. Eu acho que é fundamental. Essas são minhas palavras. Eu faço um apelo aqui para o relator, para o ministro, para atender esse nosso pedido. Muito obrigado.